Olá, valentes! Tudo bem com vocês? Tá balançando um pouquinho, assim, né, a imagem. Que hoje não tô com um tripé, coloquei um... Improvisei um negócio aqui, eu tô cansado hoje, sempre começa o vídeo assim, né, tá cansado, com os peitinhos marcando, sai pra lá. Gente, o que temos aqui hoje? Avon Campanha 4. Campanha 4, isso mesmo. Hoje, na verdade, é o dia de chegar a caixa da Campanha 3. Porém, não chegou. Chegou da Campanha 4, que eu faço logo um pedido atrás do outro, né? Gente, vocês já viram, lembram... Aí, pera aí, gente, ó, como eu falei do improvisei, tá baixando o celular. Ai, Jesus! Só na improvisação. Gente, aqui no canal tem vídeo, né, tem vídeo com abertura de caixa do ciclo 3D, da Campanha 3 de Avon, né? Vocês sabem o que tem lá, né? Porque, geralmente, eu faço pedido logo no primeiro dia. Virou o ciclo, eu já coloco o pedido e peço aqui, ele expressa, né? Ou peça já. Mas aí, ainda tinham algumas coisinhas pra pedir de cliente. Do ciclo 3, coloquei no pedido normal pra chegar hoje, que é o dia, era pra chegar hoje, dia 28 de outubro. Só que aí, o que é que eu fiz? Botei o pedido do ciclo 3. Aí, no outro dia de manhã, vinha, né, de manhã, mas seis e pouco da manhã, eu já tava lá abrindo o celular e colocando o pedido do ciclo 4, da Avon. Então, vamos ver o que eu pedi aqui. O que acontece? Vou explicar pra vocês. Tinha vendas, vendas mesmo, não é produtos pra loja. Claro que eu sempre peço produtos pra loja. Mas eu tinha vendas do ciclo 3, que estavam mais baratas no ciclo 4. Aí, eu falei, gente, eu o que que eu vou fazer? Eu vou pedir, é... Vou fazer o expedido do ciclo 3 no ciclo 4. Vou pedir o peça já e vai chegar juntinho. Gente, chegou a caixa do ciclo 4. E a do ciclo 3 não chegou. Chegou ontem, dia 27. Chegou um dia antes ainda. O que que eu falei? Pensei comigo, né? Vou esperar chegar a caixa do ciclo 3. Vou fazer a abertura de caixa junto. Porém, né? Deu um problema aí no... Acho que o carro que entrega, a van, alguma coisa assim. Deu problema aí. Não ficou pra amanhã. Então, gente, ó. Tem bastante coisa aqui. Foi mil e bal. Não me perguntem onde tá a nota. Porque eu não sei se é mais aquilo. Tá guardado em algum lugar, gente. Tem uma gaveta ali minha só de notas. Mas eu não vou lá agora, não. Olha só. Essa bolsa aqui é de kit, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá vendo? Onze bolsas. Se tem onze bolsas, estão... Nossa, tem onze kits aqui. Já adianto pra vocês. Nove kits... Como é que é? Como é que eu faço, gente? Nove kits... É... Como é que eu faço? Nove kits é do... Trezentos quilômetros... Quanto? Gente, eu vendo bem esse aqui. Não posso ficar... Sem esse perfume aqui na loja. Não posso ficar mais nenhum minuto com você. Eu não posso ficar sem você, né, Felipe? Além de ser muito bom. Como tem vários perfumes abertos aqui. Vire e mexe, eu pego um pra usar. Até comecei aí uma missão aí de... Eu acho que eu tenho TDAH mesmo. Eu comecei aí. Ah, cada dia eu vou experimentar um. Mas, cada dia acontece uma coisa em dia. Eu tô com a cara destruída. Mais destruída do que ela já é. Eu falo, ah, eles não merecem isso não, gente. Então, de vez em quando... Vamos fazer assim? De vez em quando eu experimento um perfume. E digo pra vocês como foi a evolução. Vou dizer pra vocês qual que eu usei hoje. Eu usei o... O Imense Alive da Eudora. Chegou a caixa. Chegou, né? Fiz a abertura aí ontem. Aí eu usei... Sei que é de abertura... O vídeo de avô, mas... Eu usei hoje. Ele tem... Ele lembra muito tradicional mesmo. Então, gente. Vai lá. Que lá eu falei no vídeo da abertura de bolsa lá da Eudora. Eu falei mais sobre ele. Gente, aqui, ó. 300 quilômetros quanto? Eu pedi 9. Tem uma moça que vende pra mim. E ela só vende esse. Ela, assim, ela não tem muita paciência, não. Ela é pior do que eu. Ela levou esse daqui. Os clientes gostaram? Ela não quer levar o outro. Ela, não, não, não. É esse mesmo, é esse mesmo. Eu falei, mas eu trouxe. Tem um 300 quilômetros de surf. Aqui, ó. Tem um 300 quilômetros de surf. Leva ele. Aí ela, não. Eu quero aquele. Quero o 5. Então, ela pediu 5 kits desses pra ela vender. Assim, de prova de entrega. Eu falei, glória a Deus, né? Aí eu dou 20% pra ela. E fico com quanto por cento? Fico com bastante ainda, né? Fico com 18. Eu sou 5 estrelas. Então, eu tenho 38% de desconto. 38%. Aí, eu dou 20 pra ela. Fico com 18. Olha que beleza. E ela fica feliz da vida. Aí eu falo pra ela. Amiga, faz uma ficha pra você. Eu te ajudo. Eu te ajudo a fazer a ficha. Botar pedido no começo. Mas ela falou assim. Não, eu não quero saber de botar pedido. É muita dor de cabeça. Eu não quero. Eu não quero. Aí, gente. Cozinhar. É como ler e escrever. Todo mundo deveria saber. Eita. É barulhinho lá fora. Então, tem 3 aqui. 4. Vou dar um pause pra eu contar pra ver se deu certo, hein? Negócio balança. Aí, gente. Coloquei aqui. Tem 9 aqui. 3, 4, 5. Ah, tem 9. Tem 9 aqui. Aqui estão esses negócios vergonhosos. Já falei sobre isso. Aí, o celular tá fazendo assim, ó. Já falei sobre isso. A Avon não tem vergonha na cara. Bota esse shampoo aqui de 90ml. Gente, eu não tenho paciência, não. Eu uso shampoo e continuador assim, ó. Com duas lavagens de cabelo, eu acabo com isso aqui. Então, tá aqui também. Já posso ligar pra ela, falar pra ela vir buscar. Se vocês soubessem o calor que tá aqui. Calor. Calor. Calor que tá aqui, gente. Choveu. Então, quando chove, né? Lá fora tá fresquinho. Baixei a porta. Lá fora tá fresquinho. Já é umas 7 e meia da noite aqui agora. Lá fora tá fresquinho. Mas aqui dentro, gente. Vocês sabem que eu tô aqui no truque, né? Embaixo do ventilador. Embaixo do ventilador. Ó, gente. Pedido de cliente. Tá vendo, ó. Essencial Black Intense. Tá vendo, ó. Cliente pediu isso aqui. Aí eu coloquei... Ah, tinha uma promoção lá. Dependendo do seu nível. Que... Se você pegasse dois, ficava mais barato. Aí eu peguei dois kits do Black Essential. Essential. Alguma coisa assim. Ele é um kit, gente. Vem alguma coisa com ele. Que eu vou saber quando chegar a hora. Gente. Se eu ficar aqui falando pra vocês. Comprei tantos dessa cor. Tantos dessa cor. Tantos dessa cor. Eu peguei cinco de cada, se eu não me engano. Tá vendo, ó. É aquela... É aquela... Pó compacto, base, material. O celular tá baixando. Ah, ele não tá pegando minha... Minha cabeça. Ó, aquele que veio com... Com... Os pelos. Chega essa hora e fica cansado, né? Eu sei que fica... É... Duzentos e trinta e dois bronzeado. Fica cansativo, né? Ó, é... Ah, é... U, é... Lá vou eu mexer no celular de novo. Deixa eu falar pra vocês. Não comprem... Aquela garra, assim, que tem na revista da Avon. Que... Pra colocar celular. É fraco. Não aguenta o peso do celular. Balança pra chuchu. Ó... A garra que prende, assim, no móvel, na mesa. Não tem pressão. Não tem pressão. Eu comprei pra botar aqui na loja pra vender. Quando eu vi a qualidade do negócio... Eu desisti de botar pra vender. Tô usando aqui... Aí eu uso, assim... Uma coisa esporádica minha aqui da loja. Mas não vale a pena. Tá bom? Já fica aí a dica. Só vou... Só vou contar pra ver quantos eu pedi que eu não lembro. Se eu não me engano, eu pedi uns cinco de cada. Por quê? Eles estavam... Estavam na promoção nessa campanha 17, né? Tava bem baratinho. E como eu falei pra vocês já em outros vídeos... Eu... Eu tô investindo em coisas mais em conta agora. O que acontece? Às vezes chega uma pessoa aqui e quer um pó bom. Quer um pó se dá solda, Eudora. Ou quer um pó do pau estei da Avon. Mas é muito esporádico, entendeu? Então eu estou conhecendo a minha clientela. A minha clientela aqui é uma clientela que quer uma coisa mais em conta. Eu tenho clientela que compra coisa boa? Tenho. Mas essa clientela que compra coisa boa não é esporádica. É a clientela que pede na revista. É a clientela que já sabe o que quer. É a clientela que já sabe... Olha, eu quero aquele pó. Eu queria conhecer aquela base. Aí eu tento trazer pra ela. Se eu pudesse, eu compraria todas as bases, todas as cores. Deixava uma aberta de cada. Igual eu faço com os perfumes. Mas a base, eu até deixo usar um pouquinho assim, abrir, dar uma gotinha assim. Entendeu? Mas fica difícil, gente. É muito caro, né? Se é pegar, não dá. Como vocês sabem, eu estou devendo pra chuchu. Então não tem condições. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer de cinco e cinco? Pra saber quantos que o T-Wash comprou. O T-Wash não lembra. Ó, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar aqui, não vai ficar longo o vídeo, não. Prometo. Cinco. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Aí você vai perguntar pra mim assim, ó, Jo, qual que sai mais? Você pediu mais de um, mais de outro? Gente, geralmente, quando eu faço as maluquices assim, eu peço tudo igual. Eu peço três de cada, cinco de cada. Depois que eu vou repondo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. O que acontece? Eu não tenho, eu não tô com desse, desse aqui, com o espelho aí. Tô só com daquele outro mais baratinho. Então o que acontece? Eu peço, eu peço os cinco de cada mesmo. Até daquele clarinho, ou daquele mais escuro, eu peço. Depois eu vou repondo. Eu sei que eles não vendem muito, mas depois eu vou repondo. Ah, mais uma coisa. Eu tô me lembrando aqui que não tinha todas as cores. Quando eu fui colocar pedido, tinha, teve cores desse, desse pó compacto aqui, ó. Prova d'água, né? Que não tinha todas as cores. Então aqui eu tenho cinco, dez, quinze, vinte, vinte e um. Então não tinha todos. Eu me lembro que não tinha todos. A base, gente, eu ia comprar aquela base Glau, Glau, né? Base Glau. Ela, eu acho que ela deve ser um pouco melhor do que essa. Só que essa aqui, por ser lançamento, estava na promoção. Vocês viram que estava na promoção isso aqui? Na Campanha 4. Olha aí na revista de vocês. A Vô Campanha 4. Não sei se já abriu o ciclo pra vocês aí, dependendo do estado. Então essa aqui tá dizendo que é uma base mais jovem, mais isso, mais aquilo, outro. Mas, pelo que eu percebi, ela não cobre tanto. Aí eu queria abrir pra ver assim, mas tá tão lacrado. Eu sou doido, ó. Então eu pedi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por enquanto aqui tem dez. Nota dez. Naquele meio esquema, gente. E eu vou pedindo todos os tons. Como é novo, eu tentei pedir todos os tons. De novo. Eu vim da Avon há muito, muito, muito tempo, muito tempo. E a Avon não faltava produto. Agora tá começando a faltar produto, gente. Tô sem o Ring Light hoje, então tô pegando só a luz da loja. Ó, um, dois, três, quatro. Tinha, tem dez ali com quatro, quatorze. Ó. Mais uma aqui que eu achei perdido, ó. Quinte. Ó, pedido de cliente, tá vendo? Essa cliente pediu na campanha três. Na campanha três ela tá com preço cheio. E agora ela veio na promoção. Porém, que dia que ela chegou? Chegou hoje. Na verdade chegou ontem. No dia da caixa da campanha três. A campanha quatro ainda vai ser colocada, querida. Então se ela fala, ah, eu acho que eu vi que na revista quatro tá mais barato. Ih, mãe. Você pediu na três. Poxa. Pede outra na quatro, querida. Eu coloco pra você. Pediu a super choque. Porque na hora que eu tava fechando o pedido, a avó ficou me perturbando. Falou assim, baixou de preço, baixou de preço. Não sei o que lá. Eu fui e peguei, fui e peguei a super choque. E quando eu fui uma cachorra qualquer, peguei duas. Olha, esse daqui é a extensão do kit do Black Essential. Black Essential, tá vendo? Pedido de cliente. Eu não me lembro se esse Black Essential tinha na três e eu pedi nessa. Uma coisa eu lembro, que era aquele rímel e esse aqui, ó. Tá no preço cheio na campanha três. E a mesma cliente. A cliente tirou esse aqui e esse aqui na campanha três. E todos os dois tá barato na campanha quatro. Entendeu? E geralmente eu dou as duas revistas pra cliente TV e compra que tá mais barato e pede, querida. Fala assim, né? Entrega as duas. Mas dessa vez eu entreguei só da campanha três. Eu não tinha revista da campanha quatro. Tava na rua com outra pessoa. Viu? Foi bom. Ó. Incentivo de Natal. Eu acho que eu ganhei um batom aqui na caixa. Ó. Parabéns. Você atingiu o objetivo de presente da campanha quatro. E como o prêmio está recebendo o batom Avon. Campeão de vendas. Olha. Tinha que ser... Eu acho que tinha que ser dez kits. Dez kits de... Tinha que ser dez kits de Natal. Eu tinha colocado no carrinho dez kits do quilômetro. Trezentos quilômetros, né? Quanto? Aí quando eu vi que a cliente tinha pedido aquele dali, pediu um. Claro, pediu um só. E esse daqui, do Black Essential, tá na promoção. Gente, vai aí que dá tempo ainda, hein? Tá na promoção se pegar dois. Pro vendedor. Esse aqui, esse kit aqui do Black Essential. Se pegar dois. Aí o que eu fiz? Eu peguei e diminui a quantidade de kits daquele dali. E coloquei mais um desse daqui pra poder pegar a promoção. Tá bom? Aqui tá o batom que eu ganhei, ó. O batom que eu ganhei por ter colocado... Eu acho que são dez kits, mas eu coloquei um. Aqui veio a revista da campanha seis. Vocês acreditam que eu não tive nem paciência de florear a campanha cinco ainda? Ó. A campanha seis. Às vezes eu penso assim, ah, vou gravar vídeo de revista, que eu não sei o quê. Mas é tanta gente que já faz isso no YouTube. Olha, gente. Primeira por 21, a segunda por 11, ó. Tem um kitzinho que veio de Natal, que vem uma dessa daqui, um lápis de olho e um lápis de sobrancelha. Por 35 reais, com uma bolsinha. Já até vendi um kit. Mas eu não comprei ele na intenção de vender kit, não. Eu comprei na intenção de vender separado mesmo, entendeu? Porque eu fiz as contas, valia a pena comprar separado o kitzinho e desmembrá-lo. Porque eu vendo aquele retrátil por 10, né? Às vezes eu vendo até a 15. E o de sobrancelha também eu vendo por 10. Aí vão 10, 10, 20. E aí tem o brilhinho. Aquele brilhinho geralmente é 15, né? Vamos ver o que eu vendo a por 10. Mas o Austin, você vai perder 5 reais, que o kit é 35 reais. Gente, eu sou 5 estrelas, eu tenho 38% de desconto. E quando você pega kit, fica mais barato ainda do que os 38%. Eu acho que eu tive 45%, se eu não me engano, de desconto. Então, dá pra vender separado, tranquilo. Cada um por 10 reais. E ainda vou ficar com uma bolsinha daquelas avó... E não é daquelas safadas não, tá? É a bolsinha dessa aqui, ó. Grossinha, bonitinha, com fundo. Com papel seda dentro. Ainda vou ficar com uma bolsinha pra colocar produtos avulsos, né? Se a pessoa olhar na revista, eu quero esse kit. Eu falo, toma o kit, eu dou o kit pra ela. Então, tá aqui a revista. Eu acho esses pincéis muito caros. Bom, gente, eu não uso, né? Então, acaba, talvez eu não dê o valor merecido. Ó, ganha 6. Mas eu perdi daqui do quilômetro. E agora, gente, o que tem aqui dentro, não vai nem assim não ficar... Ficar desenhando muito, não. É coisas que eu peço a mais pra logo. Desodorante, vende, pra chuchu. Esse do boizinho, vende, pra caramba. Charisma, tudo isso vende, gente. Tudo isso vende. Tem gente que compra, é assim mesmo que compra. E tem gente que dá o truque, né? E fala assim, ai, ai, não, é pro meu pai. Meu pai só usa esse. Aqui, ó. Vocês acreditam que tem gente que não conhece? Eu deixei um aberto pra prova, tá vendo? A pessoa vem, posso experimentar, falei, pô, Roger, a pessoa faz assim, espero, porque... Algo puro, né, gente, esse aqui? Mas realmente, esse aqui do Will de Conte, gente, é bom. Não vou dizer que é ruim, não, porque o cheiro é muito gostoso. Agora, os outros eu não gosto muito, não. Clássico, essas coisas assim, eu não gosto muito, não. Já falei pra vocês que eu achei aquele Lily Novo Lumière, parecido com um desses perfumes da Avon, de cristal, né? Não sei qual. Não é que seja igual, mas tem aquela vibe de senhoras. E é isso, gente, acabou. Em vez de fazer a abertura de campanha 3, estamos fazendo de campanha 4. Olha que legal, né? Bom, gente, hoje era pra ter chegado a Avon da campanha 3 e mais uma caixa da Natura com presentes da Natura. Eu não resisti, foi o último dia pra pegar sarrafo da Natura. A Avon bem podia ter sarrafo também, né? Tudo bem que ela pegou e mandou esse batom aí. Mas a Natura, se eu fizesse 600 pontos, eu ganhava uma biografia feminina. Aí faltava pouquinho, voltava, acho que era 100 pontos, 90 pontos. Aí o mínimo era 80, falei, vou botar só o suficiente pra eu ganhar o perfume, né? Aí quando eu fui ver, eu botei até mais. Vai chegar, Natal tá aí. Tô doido que passa logo o dia 31, que é o dia das bruxas, aniversário da minha irmã. E... E aí tô doido de botar a loja de Natal, entendeu? Botar de João Belton, deixar ela bem cafoninha, do jeito que a gente gosta. Beijo, Valentim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.